Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desce, desce até o chão, hoje eu tô louco, pato o tio por razão. Louco, louco, louco de montão, a galera vai dançar comigo esse refrão. Louco, 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 louco de montão. Alguém aqui já levou chifre? Não, não. Vamos aqui pra isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu te amo. Você, você. Amor, Amor! Amor, Amor, Amor!